Mais uma, autoral. Vou aguentando aí, gente. I don't think so. I don't think so. I don't think so. Aprendi a falar. I don't think so. Quero ver quem me acompanha. I don't think so. Quero ver quem não se enrola. I don't think so. Quero ver quem tem amanhã. I don't think so. Quero ouvir você falar agora. I don't think so. I don't think so. I don't think so. Aprendi a falar. I don't think so. É do meu oque, Beto. Meu nome é Cora. Se não bate o vento e você tá fora. I don't think so. Eu só não sei o que quer dizer. Eu não sei o que quer dizer. Eu não sei o que quer dizer. I don't think so. I don't think so. Aprendi a falar. I don't think so. Quero ver quem me acompanha. I don't think so. Quero ver quem não se enrola. I don't think so, eu quero ver quem tem amanhã I don't think so, eu quero ouvir você falar agora I don't think so, I don't think so, I don't think so Aprendi a falar, I don't think so Eu ouvi muito, meu pau devora Se não bate muito, você tá fora I don't think so, eu só não sei o que quer dizer A língua não mudou, tô no pé, tô no morro Tô no pé, a parte do mal da Babilônia De pop, do basquete, bora em porte, do morro Sendo boliche, da bobeira, velha em plana Essa bosta, gente! Porque é preto, que é a sobra e do homem de brau Vem, né, digando, me veio, what's that for, então? Baby look pro menino e pra menina, baby doll Pra mamar no ovo, bem, pé do copo de burbão I don't think so, I don't think so Aprendi a falar, I don't think so Pega o homem do poncho, prendendo bomba de montão Pega o taco de gol, que veio o levo, bem em pó Mata a polícia, daqueles estorjeiros de boteco Quer fazer o rap, eu quero ver quem tem Loco pelo doce, pelo dente de burr Bob de no bobeirinho e pra doutor de bandido É um canceiro e fio de bebê que eu não gosto Faz a banqueira na bebê que me tocou I don't think so, I don't think so Aprendi a falar, I don't think so I don't think so Eu só não sei o que ele quer Eu só não sei o que ele quer Aprendi a falar, I don't think so Música Valeu! Obrigado, obrigado